Salve salve Growers, BW aqui de volta com vocês, tá ligado? E hoje nós estamos de volta com mais um vídeo do Guia de Cultivo Indoor com a parceria e o apoio total da Grow Power o link da Grow Power está aqui embaixo na descrição então dá uma passadinha lá para fortalecer, beleza? Hoje eu vou falar um pouco sobre os refletores abertos e os refletores dultados na utilização das lâmpadas de alta pressão, também conhecida como HQI e HPS você vai precisar de um refletor dultado ou um refletor aberto existem vários tipos de refletores abertos que vai do mini asa até os refletores maiores chamado mega asa de gaivota existem vários tipos de refletores e vários tamanhos cada um tem a sua aplicação refletores menores como mini asa, o ideal é ser usado em estufas menores ou ambiente menor conforme você vai aumentando a sua área de cultivo o ideal é você ir aumentando também o tamanho do refletor esses refletores abertos tem uma eficiência muito boa e consegue refletir até 96% da luz portanto o uso do refletor ele é essencial agora um pouco sobre os refletores dultados como a gente sabe as lâmpadas de alta pressão emite um calor bem grande por isso os refletores dultados foram desenvolvidos especialmente para que você maximize a eficiência e tenha menos calor dentro da sua estufa o refletor dultado vem com vidro em borosilicato resistente ao calor e aos elementos químicos ele permite que você conecte um duto aluminizado em uma extremidade e na outra extremidade você consegue conectar um exaustor dessa forma você isola o calor dentro do cold tube e ele já é lançado para fora da estufa ou do ambiente que você está utilizando reduzindo assim a temperatura e maximizando o crescimento consequentemente o resultado final aí do seu cultivo portanto o cold tube é uma ótima pedida aí para você conseguir controlar a temperatura dentro da sua estufa eu recomendo muito aí um refletor cold tube então essas seriam as principais diferenças entre o cold tube e um refletor aberto o refletor aberto o calor vai ser dissipado ali rapidamente pelo ambiente com o cold tube você consegue isolar o calor dentro do cold tube e já retirar ele para fora da sua estufa em relação à temperatura o cold tube você tem uma grande vantagem por isso eu recomendo muito galera esse foi o videozinho de hoje basicamente só para mostrar para vocês aí um pouco sobre refletor dutado e refletor aberto você assistiu esse vídeo até o final eu acredito que você curtiu já deixa aquele like para ajudar e para fortalecer eu vejo vocês na próxima até o próximo vídeo é nóis, valeu falou 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 falou